Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje quero conversar um pouco com vocês sobre as minhas primeiras impressões do novo Call of Duty Black Ops 4. Na verdade, mais precisamente sobre o modo Battle Royale, que o jogo está trazendo como novidade para esse COD. Beleza? Então eu joguei, estou jogando desde ontem já, a meia-noite, quando lançou, quando liberou o game. E eu vou contar agora para vocês os pontos positivos que eu presenciei e também os pontos negativos que eu presenciei jogando esse modo Battle Royale, que é o modo Black Ops. Lembrando galera, que se você quiser comprar o Call of Duty Black Ops 4, está saindo por R$137,00 na Game for Fun, que é a loja parceira aqui do canal. Você pode comprar com o link na descrição e assim você ajuda o canal também, ok? A minha experiência nesse modo começou ontem, quando o jogo lançou definitivamente, e eu entrei para tentar jogar esse modo Black Ops. Eu tentei jogar em squad a primeira vez, eu entrei na partida, e como vocês sabem, sempre você tem que esperar a sala encher, e no caso de um Battle Royale, são 100 pessoas. O que acontece galera, é que mesmo no começo do lançamento desse modo de jogo, não tinha gente suficiente para poder jogar. Eu fiquei, sério, 40 minutos tentando achar uma partida nesse modo em squad, e eu não consegui. E o jogo, né, depois de um tempo, quando você está muito tempo procurando esse jogo e não entra pessoas suficientes, ele começa o jogo com o número de pessoas que tiver na sala, independente disso. E sempre que começava o jogo, começava com 30, 25, no máximo 40 pessoas e a sala não lotava de jeito nenhum. Então, a minha ideia foi o que? Mudar para solo ou duo, né? Então, eu tentei duo e também tentei solo, e todos os três tipos, né, de formas de você jogar esse modo de jogo, não estava completando as salas, tá? E isso era um grande problema, devido, né, a ser um lançamento do game e não estar tendo partidas para jogar. Aí eu pensei, bom, estamos de madrugada, provavelmente eu estou jogando num servidor brasileiro, A galera não deve estar online, né, para jogar, porque era dia de semana, quinta-feira, eu vou esperar até amanhã. Então, eu entrei hoje de manhã para jogar de novo esse modo Battle Royale, e também estava bem difícil de encontrar partida, tá? Mas, passou um pouco aí, chegou depois do almoço, durante a tarde, e agora a noite que eu estou gravando esse vídeo, que eu estava jogando também, O modo já está normal, as salas estão enchendo super rápidas, você está encontrando partidas direto, independente se for solo ou squad, Você vai encontrar partida, está bem tranquilo, tem bastante gente jogando, tá? Então, não, o jogo não flopou, está tendo partidas, tá? Isso pode ser um problema lá na frente, daqui a alguns meses, mas hoje o jogo está lotado, tem muita gente jogando, Com certeza é uma boa opção para você que quer jogar com off-dutch e jogar o modo blackout. Vale ressaltar também uma experiência que eu tive no modo em squad, como eu estava jogando solo, né, E eu tentei procurar uma partida squad, então o jogo completou com três pessoas. O que acontece é que quando ele completou, colocou uma galera que era meio zoada no meu time, no caso, eu looteei o local com eles, E quando a gente tinha que sair daquele local, porque não tinha mais o que lootear, eles simplesmente me mataram e pegaram todo o meu loot, tá? Então, recomendo não jogar sozinho em times diferentes, com pessoas que você não conhece, porque esse jogo tem friend fire, A galera pode te matar e pegar o seu loot só de sacanagem e não fica legal. Galera, em questão de jogabilidade, o game está muito legal mesmo, tá? Está bem interessante, está bem divertido também, e off-dutch vocês sabem que é meio arcade, né, Ele não é, ele não leva tanto a sério assim, por exemplo, o recuo das armas. Se você vê eu atirando aí nas gameplays de fundo que eu estou colocando, a arma não tem tanto recuo, Não é um barrel grounds da vida, né, então é bem mais simples de você segurar, até mesmo jogando no controle. Então, o movimento do personagem é fluido, a gameplay é super rápida, você consegue se movimentar muito bem. Algumas coisas interessantes, você consegue, por exemplo, usar itens enquanto corre, enquanto se movimenta, Você não precisa ficar parado para fazer isso. Então, é bem interessante, tem bastante tipo de arma, tem bastante tipo de perks, Tem vários aprimoramentos, né, que você pode utilizar no seu personagem, Como, por exemplo, tem uns bem interessantes que eu nunca tinha visto em jogos, Que é o caso de você usar um item para ouvir mais alto os passos dos inimigos. Você consegue ouvir duas vezes mais rápido o seu inimigo perto de você, Você consegue se movimentar mais rápido com itens também, Que é praticamente a mesma coisa que o energético do barrel grounds, Só que nesse caso, o item te deixa muito rápido mesmo, é bizarro. Então, isso traz uma gameplay diferenciada para o COD, Para poder disputar com esses outros Battle Royales que tem aí no mercado. Eu estou jogando no Xbox One normal, E o gráfico do jogo está bonito pra caramba, tá galera? Está bem bonito. Imagina quem está jogando em 4K no Xbox One X, Ou no Playstation 4 Pro, ou até mesmo no PC. Eu acredito que o jogo tem bastante potencial futuro, E também vai durar bastante tempo, Por ter o modo Battle Royale que está bem em alta, E também está bem interessante de jogar, tá galera? Obviamente, eu vou falar isso mais na análise completa do jogo. Isso aqui é só minhas primeiras impressões do modo Blackout, Que é o Battle Royale, tá? Eu vou fazendo uma análise completa, Falando sobre os outros modos do jogo, Sobre esse modo Battle Royale, Só que muito mais aprofundado. Vou trazer todas as informações para vocês, No nosso veredito em breve aqui na central, ok? Lembrando que se você quiser comprar o game, Compre na Game for Fun, O jogo está saindo por R$137, se eu não me engano, Está bem barato, tá galera? Então vale a pena você comprar lá, O link está na descrição se você quiser fazer isso, Você acaba ajudando o canal comprando com o nosso link. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se puder deixar um gostei, Compartilhar esse vídeo com os seus amigos, E também se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, estou indo nessa então, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!